Fala folgados, aqui é o Folkão, mais um Vamos Jogar da Axis 3, na episódio passada nós encontramos esse lugar chamado Catedral, pega no meu nariz E hoje nós vamos continuar então a nossa aventura, explorando ainda mais porque esse lugar é gigantesco né folgados Gigantesco demais, eu estou somente com um frasco de estos e tem um inimigo gigantesco de cristal ali na frente Larari Eu vi um item ali também ó, dá pra ver daqui Tem muito lugar pra gente vasculhar né, cadê? Ali ó Como que eu chego até ali folgados? Vamos ver se tem um caminho por aqui, olha tem várias, tem muita fumaça Por que será dessa fumaça? Eu não sei É neblina? É poeira? Não sei folgados, não sei mesmo Que isso? Ai tem mancha de sangue aqui, significa que o bicho é forte Significa que o bicho é forte, mas antes eu quero explorar aqui Ah achei uma rampa, mas que beleza, achei também Tem coisas ali atrás hein, tem coisas ali atrás Isto não é muito bom Eu acho que eu podia tomar o frasco já né Ah, pilhar fragmento de titanita, olha estou me preparando aqui para aumentar o dano da nossa Zeinreinder Assim quando ela chegar né Deixa eu tomar o frasco então, porque não vai maximizar mesmo, então beleza, agora nós estamos sem frascos Que porcaria né Enfim, olá tem alguém por aqui, eu estou vendo ninguém Não estou vendo ninguém, opa Sem parede ilusória, tá, então não é parede ilusória, beleza Beleza, só fui confirmar folgados É bom confirmar né, porque essas mensagens Muitas vezes elas mentem Malditas sejam Opa, encontramos um lugar aqui Ah Onde nós estamos Ah, aquele lugar Ah tá A gente explorou esse lugar já folgados Caramba, eu tinha esquecido Memória de peixe Memória de peixe Vamos então matar esse filho da mãe de cristal Vai Filha da mãe de cristal Beleza cara Vamos lá, você é igual aquele outro que a gente matou no começo do jogo Ou você é mais forte? Eu imagino que você seja mais forte né Eu vou chegar dando espadada já Uh, olá Vamos começar aqui tranquilamente Opa, toma Uh, ele é mais forte folgados Ele é mais forte Lararara Ele é bem mais forte aliás Calma, o que é isso? Não, não Calma lá, calma lá Calma garoto Opa Opa, cuspiu, cuspiu Um Dois Corre, ful, corre Ai, ai, maldito Me pegou antes que eu pudesse esquivar Estão me ligando folgados Mas que porra Bem no meio Não, é bem no meio da luta né Toma Pera, pera Calma lá É o seguinte Deixa eu correr aqui que eu preciso desligar o fio do telefone Só um momento, só um momento Deixa eu desligar aqui rapidão Ai Beleza Puxei o telefone Agora tá tranquilo Está tranquilo meu cara Uou, ele vai correr, vai correr Caracoles Olha só Você tem sorte que o telefone me atrapalhou um pouco hein Uou, 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 uou Calma lá, calma lá garoto Vamos correr, vamos correr Vem, vem comigo, vem comigo Vamos voltar agora pra cá Ô, cacilda Calma Aí, aqui tem mais espaço pra nós brincarmos De pega-pega Não, de espada no toba, cara Nós estamos brincando de espada no toba Espada Necessariamente Minha espada no seu toba, né Olha só Opa Acertei Vem garoto Venha Venha Toma Oi Quase Quase que me pegou Uou, 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 uou Cuidado Morreu Vamos Escama de titanita Que beleza Olha, livrou um monte de cristais Que legal, né Falgados Opa Tem um segredo aqui atrás Ele estava guardando o que aqui? Nada Lixo Não estava guardando nada Falgados Que desespero disso, né Olha Tropecei no cristal e quebrei Sem parede ilusora adiante Aqui não Aqui não Tá, tá E aqui Será que Aqui Quem sabe Eu nunca sei Olha, eu estou batendo nas paredes Mas até agora não achei porcaria nenhuma Fela da mãe Então tá bom Sem parede ilusora Nós vamos embora Ó, nós podemos subir por aqui Que é onde a gente estava no começo Mas aqui parece ter coisas interessantes Passagem secreta Mas miserável em frente Opa, opa, opa Tem um miserável em frente Falgados Anel em frente Aliás, tente fogo Ah, não Falgados Se ele me acertar Eu estou ferrado Tente piromancia Mas eu não tenho nada Deixa eu dar uma olhada aqui Calma, não Cancelar Depreciar, não Sai daqui, Cacilda Ah, vamos lá Equipamento Vamos colocar mais bombas Troca essa daqui Tem outra Eu tenho outra bomba? Opa O que que é isso? Restaura o PV Não Eu não tenho nada Aplica fogo A arma de mão direita Olha Gostei, gostei Qual que é mais forte? Feixe resina Feixe resina Feixe, 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 feixe Aplica fogo Tá, vamos usar esse aqui Para ver Vamos usar esse aqui Para ver, né Falgados Para usar fogo Então vamos colocar fogo Na nossa arma Pelo menos É isso que a gente vai fazer Agora sim Olá, meu caro Ah, me acertou Já, falgado Já enterrei Olha Que beleza Então, na verdade Ele tem Ah Agora não entendi Falgados Ele tem Vulnerabilidade a fogo Só que eu vou morrer, né Eu vou sangrar até a morte agora É bom eu fazer o seguinte Anel corta veneno Opa, opa, opa Pera aí Corta veneno? Calma, calma, calma Eu posso usar esse anel Ah, equipamento Reduz... Não, não, não É esse aqui Aumenta a defesa Beleza Cadê? Corta veneno, corta veneno Ah, resistência Resistência Aumenta a resistência e sangramento? Pera aí Deixa eu usar isso aqui então Porque isso aqui é um sangramento, né Ah, eu vou morrer, folgadas É bom eu usar Negócio do regresso Já Vai Santuário Isso Beleza Ah, eu não quero morrer, folgadas Eu vou sangrar mais duas vezes ainda Voltamos novamente do santuário Ah, eu vou ter que matar muita gente depois, né De novo Caramba, não tem problema Eu tô com 20 mil almas Eu não quero morrer agora, né Poxa, ele ia perder Muita coisa Vocês falaram Que eu posso comprar Zainheim De linquedo O bandido O bandido não voltou ainda Ah, e o que você vende Minha senhora Ah, vender Comprar itens Será que ela tem um item interessante Aqui, folgadas Poxa, a vez Espada curta Semitarra Não tem Olha, ela tem umas armaduras Interessantes aqui, ó Isso é muito bom Manopla de zilado Ah, primeiras monias Zilado, zilado Não, mas E essa armadura, hein Hum, será que ela é melhor? Comparar Tem como comparar? Não tem como comparar, folgadas Peso 8 É aquela armadura de dragão, meu amigo Poxa vida Qual que é o nome? Ah, Morn Tá 8 mil, 5 mil Nossa, só aqui eu preciso de 18 mil E as luvas? Luvas de couro? Não, cadê? Aqui Nossa, eu preciso de 21 mil Pra conseguir comprar essa armadura, folgadas Inteira Olha, eu até Eu tenho Eu acho que eu Eu acho que eu tenho Deixa eu consumir minhas almas aqui Mas será que essa armadura é boa? Eu não sei se a armadura é boa, folgadas Mas vamos aproveitar e usar todas as almas aqui então, né Olha quanta coisa que eu tenho aqui Poxa vida Não, não quero colocar Eu quero usar Inventário Isso mesmo 12 mini almas Olha só Usar Selecionado 12 Sim Quanto isso vai dar? 600 Que beleza Bom, deixa eu usar todas as almas então Eu usei todas as minhas almas folgadas Deu 28 mil no total 28.138 Só que eu tô com dó de gastar 21 naquela armadura Eu nem sei se ela é tão boa Tô achando que eu vou continuar com essa daqui Uma coisa que eu quero fazer antes que a gente continue nossa aventura É conversar com esse cara Porque ele faz Espadas Armas Machados Etc E tal De chefões, né Então vamos conversar com ele pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa Olá, meu caro Beleza Encontrou alguma alma atormentada Se eu tenho algumas aqui Iniciar transposição O que significa isso? Vamos ver Vamos ver as armas que nós podemos fazer Astor Espada grande Matadora De vazios Olha Espada do sábio de cristal A gente matou, né? Uh Recupera PV com ataques Recupera PV com ataques consecutivos Folgadas O esquerdo de pontífice Isso é bom? Esse anel é bom, Folgadas? Será que é bom? Martelo grande de Valdemort Olha Harry Potter Não, não é Folgadas Martelo grande Caramba Tem bastante dano físico Essa espada Espada grande Matadora De vazios Será que essa espada é melhor que a minha? Não sei Lança de Astor Não, vamos fazer Espera aí O que mais tem aqui? Tá, só isso Vamos fazer então o anel Ok Transpor o olho esquerdo Do pontífice Por zero almas Não Espera Eu não entendi Isso, ok Tá Isso daqui também Vai Por mil almas só Excelente Deu certo? Conversar saia Valeu, cara Valeu Eu acho que eu fiz duas coisas novas Eu não tenho certeza agora Folgadas Vamos ver Vamos ver Ah Fiz mesmo Quanto de dano que tem a minha? 179 mais 55 Essa aqui 145 Mais 58 Deixa eu dar uma olhada como que ela é Só que eu não tenho destreza pra usar Nossa, ela é feia demais Ela é muito feia, Folgadas Caracol Eu fiz só pra ver também, vai Fiz só pra ver Inventário não Equipamento Vamos tirar então Essa espada Vou continuar com a minha Claymore Ah Vamos então olhar agora O anel Aumento total de PV Resistência e sangramento Não, não quero isso Ah Recuperação de energia Isso mesmo Eu já tava usando, não tava? Enfim Cadê aquele anel que a gente fez? Aqui Pontífice Recupera PV com ataques consecutivos Isso é bom? Não tenho certeza Mas enfim Então tá Eu acho que é só isso A gente pode subir de nível aqui então com a mulher Vamos aproveitar né Colocar alguns pontos Vamos lá Conversar Olá Eu quero subir de nível Minha cara Minha gostosa Digo linda Você é minha linda Minha princesa Eu adoro Já falei pra você que eu adoro Eu amo tocar essas trevas né Vamos lá Força Vigor um pouquinho de PV Folgados Não Tá bom Tá bom né Força 30 31 32 Olha logo Consigo colocar 3 pontos Beleza Aqui Peso do equipamento 21 Vamos colocar 2 em vigor Acho que dá né Mas é o seguinte Vamos colocar tudo em vigor 20 de vigor hein Ou não Ou eu coloco em destreza folgados Pra poder usar as armas Parece que eu não posso usar nenhuma arma nesse lugar Não sei agora Vamos colocar aqui vai Força Tudo em força Força Tudo em força Eu não quero nem saber Confirmar Sim Beleza Tudo em força Muito obrigado minha cara Adeus Não adeus não Logo eu volto Logo eu volto Pra subir mais de nível minha cara Fique tranquila tá Se eu não me engano eu também tenho um frasco aqui Que eu posso melhorar Poxa vida O bandido voltou Já não Ainda não Meu cara eu tenho um frasco aqui pra você Eu quero reforçar frasco Sim Ahá Tem mais alguma coisa? Não Modificar equipamento Reparar Reforçar arma Tem como reforçar a minha? Não Não tem Eu preciso de grande titanita Mas eu não sei onde compra cara Eu não sei onde compra Se eu não me engano a velhinha compra né A velhinha compra Deixa eu ver se a velhinha A velhinha vende aliás Vender Não Comprar Comprar Ela vende grande titanita Não vende cara Não vende Que lixo hein Que lixo Então vamos voltar pra aquele lugar então né Simbora Aqui é onde a gente tava né Que eu quase morri aí por sangramento Aliás Eu tomei muito sangramento Eu tenho oito frascos E eu tô com quatro só agora Por causa desse filha da mãe de sangramento Fogados Porque eu não tomei muito dano até chegar aqui não tá Ali não tem mais nada Pelo que eu vi Pra lá tem Hum Eu lembro que a gente desceu aqui por uma torre né Será que nessa torre tem alguma coisa folgados Eu não lembro muito bem agora mas E se eu voltar Eu to querendo ver Se a gente perdeu alguma coisa Foi por aqui né Cadê a torre Nós voltamos por aqui Ah foi aqui mesmo ó Vamos subir de novo na torre folgados Porque as vezes eu acabei esquecendo alguma coisa lá em cima né E eu não quero que isso aconteça Eu gosto de averiguar tudo Em meu caminho Eu estou indo mais rápido Subindo aqui Caramba Eu to longe demais Opa chegamos Alguém morreu aqui ó Alguém morreu aqui Caiu né com certeza Ah imbecil Então tá Aqui é a torre onde a gente veio Beleza Aqui Tem aquela porta que não abre né Ah tá Entendi Então é lá embaixo mesmo folgados Tem uma janela que a gente pode pular lá Deve ser por ali né Não tem outro lugar Não tem outro lugar pra gente ir Então vamos descer de novo e chegar naquela janela Que eu fiquei com um pouco de receio de pular Descer a escada Simbora Bom a janela é essa Que é o lugar que a gente vai aparecer aqui Opa Mas É na catedral É na catedral folgados Voltamos para a catedral Opa tem um item ali Tem um item ali Por que que tem um item aqui Eu não lembro de ter matado ninguém cara Espada reta quebrada Nós viemos até aqui da última vez né Aqui é onde tem aqueles filhos da mãe que ficam atirando flecha e tal Bom Então tá Então o que a gente pode fazer é o seguinte folgados Nós podemos voltar agora para aquele lugar venenoso Porque nós pegamos Um anel que Deixa a gente imune a veneno É isso mesmo que eu li Era esse então o grande item Que a gente precisava para passar naquele lugar Eu tava pensando em voltar para aquele lamaçal folgados Só que eu lembrei que tem essa parte aqui que a gente não veio né Essa porta se eu não me engano ela não abre Isso não abre por este lado Só que nós temos que ir para a esquerda Eu lembro que a gente tinha que ir para a esquerda E eu resolvi voltar porque eu tava morrendo Opa Tesouro Olha aquele tesouro aqui tá vendo Coisas que eu deixei para trás Moeda enferrujada Pra que que eu vou querer essa moeda enferrujada Que porcaria Vamos continuar então Nesse lugar Ah lembrei agora Oi Você tá vivo? Tava vivo né Tava vivo meu caro Opa tem um filho da mãe de flecha lá em cima Opa Peguei sua flecha Caracoles Que isso Carambas Filha da Olha eu detesto Eu detesto esses filhas da mãe de flecha Fogados Toma Você vai morrer cara Você vai ser lutou 3 flechas né Maldito Maldito Deixa você Deixa você cara Chega mais Chega mais Calma lá Como que eu vou pegar esse filho da mãe agora Tem como eu subir por ali Opa Olé Dá uma poção Ah Que delícia Caracoles Maldito Uau Que isso Cuidado Cuidado Vamos lá Vamos prosseguir Olha só Uau Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo muita coisa aqui Fogados Deixa eu sair daqui Antes que eu morra né Caracoles Que que foi isso Cara Alguém pulou aqui Morreu É uma impressão minha É uma impressão minha Eu acho Toma Morre Estamos no telhado da catedral Agora Olha aquele Aquele maldito Uau Cuidado Caracoles Cuidado Filha Da Uau Ai ai Eu pulei antes dele Me atacar e eu tomei a pancada Atenção Caracoles Eu tô muito Uau Olha isso Toma Caracoles Fogados Tem muita gente Muita armadilha Muita coisa Me atacando ao mesmo tempo Olha tem esses malditos Tem aqueles Jogou bomba em mim Seu lixo Ah não Como assim Toma Morre os dois Ah Você pulou né Agora eu vou Agora eu vou te arrebentar Palhaço Caramba Você tá jogando muito descuidado Cara Como assim Toma Errei Toma Seu lixo Cocôzinho Dardo pesado Beleza Ah Temos um item ali Com certeza é uma bomba Quer ver como é uma bomba Afogados Tenho quase certeza Que é uma bomba Opa Tem um lugar aqui Escondido Não É morte É morte Larari Esse povo pulou da onde Eu não faço a mínima ideia Machado de escravo Não Não era uma bomba Cuidado acima Ah Realmente Bom Tardo demais pra eu ler aí o aviso né Cuidado com inimigo em grupo Beleza Já matei todo mundo Opa Tem dois agora Porque é um Porque um não bastava Folgados Não Um não bastava Uou Uou Vamos adentrar Eu vou matar vocês Meus caros amigos Filha da mãe São três folgados Meu Deus do céu Ah não Toma Morre Tem mais gente aqui Tem mais gente aqui que eu vi Opa Toma Caracolos Tem um cara de lança Morre Morre Aí eu vou ser agora palhação Vem cá Opa No toba Não Não deu Mas tá bom Opa Agora vai no toba Não deu também Mas enfim Não tem problema Tá Nós viemos Daqui Isso Nós viemos daqui Nós pudemos subir aqui Então Eu tenho que pular ali Folgados Isso não é bom Esse negócio de ficar pulando Não dá certo comigo Emboscada em frente Poxa vida Mais emboscadas Já não basta Tem uma tiazona ali Folgados Tem uma tiazona ali Perna em frente Como assim perna Ah Fela da mãe Opa Ai caracoles Você tá jogando muito mal Cara Tô jogando muito mal Toma a poção Acabou a poção Eu precisava arranjar Sabe o que Uma fogueira aqui Uma fogueira urgentemente Então tá Tem várias pessoas Adorando aqui A tiazona Então toma Opa Não São vários Ele vai explodir Ele vai explodir Corre 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 Ai caracoles Toma Toma Morre É eu e a tiazona Agora hein tiazona Vamos lá tiazona Simbora Opa Ah me acertou Maldita Oh não Não vai me dar abraço Não cara Abraço 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 De jeito nenhum Toma Toma Caramba Ai Ai Calma 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 Eu fiz a minha lição De casa Sua maldita Ai caracoles Ela é muito brava Fogados Não Não vai me dar abraço Nenhum não Mais um Mais um Eu tô quase morrendo Já né Caracoles Chapéu Olha ela me deu A roupa dela Não credo Tô fora Ai vamos ver o que nós temos aqui Amuleto de caçador Beleza amuleto O que mais Era só pra fazer Era só pra isso aqui cara Eu tenho um frasco agora Eu achei Eu achei que meu frasco tinha acabado Ah Vocês falaram pra mim Que se eu não me engano Tem uma chance De um inimigo Derrubar um frasco Né Alguma coisa assim Pelo que eu entendi Tá Oh Tem gente nova ali ó Mas nós podemos subir Por aqui A gente pode fazer o que Por aqui Fogados Ó Tem um cara morto ali Eu acho que não tem nada Aqui ó Eu acho que a gente Não precisa pular aqui Pode ver que tem até Uma mancha de sangue ali Porque algum imbecil Morreu Ah Emboscada Bom Então tá Vem cá garoto Chega mais Vamos brincar Vamos brincar aqui em cima Porque aí embaixo tem emboscada Segunda mensagem Toma Opa Bloqueado Filha da mãe Opa Morre Fela Seu fela da manas Fela da mãe Fela da mãe Cadê aqui Tem alguma coisa Emboscada aonde Cara Tem emboscada Aqui né É aqui Emboscada Ah é aqui Olha só Quantos Eu só vi um Esse cara morreu do que Cuidado com acima Ah Vão pular Eles vão pular então Entendi Entendi Fogados Eu acho que entrando ali Vão pular em cima de mim Isso sim Pularam né Pularam Cadê Ah Palhaços Opa Tô com mais um frasco Que beleza Gostei Gostei Caramba Eu tava atacando Meu amigo Maldito Noção Ah Que delícia Vamos continuar Então Caramba Será que vão pular mais Mais gente vai pular aqui Eu acho que mais gente vai pular Ah Olha Tem um ali Caramba Tem vários Toma Bem profundo No tobo Porque você mereceu Eu tô vendo você aí meu cara Toma O que nós temos aqui Alma de soldado sem nome Tudo isso pra uma alma de soldado sem nome Carambas hein Tudo isso pra uma porcariazinha Peraí O que tá acontecendo ali O cara tá triste Tá chorando ali no canto Meu vizinho tá batendo na parede aqui Isso porque é casa hein Folgados Isso porque é casa Imagina se fosse apartamento Ah É muito barulhento aqui Minha vizinhança Folgados Aliás Meu vizinho é barulhento né Antigamente não era Antes dele se mudar pra cá Maldito Toma Opa Mais um frasco Que beleza Toma um frasco então Você tá precisando cara Urgentemente Olha A gente tá tendo muita sorte De tá pegando frascos aí Senão eu tinha que ter parado já Teria que ter voltado Com certeza pra fogueira Pra recuperar Senão eu ia acabar morrendo Oi Tem alguém ali Hum Tá E aqui em cima a gente faz o que? O que nós temos aqui em cima Vamos ver aqui em cima primeiro Aqui não tem nada Tem gárgulas Estátuas de gárgulas E aqui Sério não tem nada aqui mesmo Não é possível Tem que ter algum sentido isso daqui Ah Se a gente subisse por ali Hum Interessante Folgados Ah Tem uma escadinha ali Agora que eu entendi Como que funciona o negócio Olha Eu falei pra vocês Que tinha um imbecil Que morreu ali né Só que tem uma escadinha Que a gente pode subir ali Eu não sei se isso é bom Se isso é ruim Eu acho que a gente tem que Pular daqui Não Não pode ser Eu acho que é de lá mesmo né Então tá Hum Hum Vamos tentar fazer isso depois Obviamente Primeiro eu quero matar esse cara Eu tô tomando muita pancada Folgados Eu tô jogando muito mal Muito mal hoje Ô amigão Ô Tô aqui cara Isso garoto Boa Toma Opa Opa Calma Calma lá Poxa você também Faz sangramento Uou Caramba são dois Ai ai Sai daí Sai daí Sai daí Meu Deus do céu Caracoles Corre Vamos Corre Uou Ah Oh você flutua Chupa Opa Opa Olé Morreu já Caracoles Calma lá garoto Caramba 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 mesmo Olha só Oh peguei um frasco Excelente Mas que beleza Caramba Que sorte Enfolgados Que sorte Cara Aqui nós temos o que Nada Nada de bom Opa Não Nada de interessante Aqui tem Cinzas Aqui Alguma coisa O que que tem lá embaixo Vamos ver o que tem lá embaixo Morte Muita árvore E algumas rochas Opa E aí Eu não vi vocês dois não Cara Vi agora Pera lá Vamos brincar Então Vai Tranquilo Ah não Eles vão se matar Corre 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 Explodam Malditos Bando de lixo Se mataram Se mataram Várias pessoas Várias pessoas ali Várias pessoas ali Aqui Não tem nada Vamos matar O que que é isso aqui Cuidado com a esquerda Ah Tô ligado Tô ligado Toma Bem profundo no toba Cuidado com a esquerda Caramba Caramba Os folgados são três Então tá Corre Vamos Vamos pra sala grande ali Vamos brincar aqui ó Aqui embaixo Venham Venham garotos Toma Já foi Já foi Olha só Seu amigo Seu colega Não sei se vocês são conhecidos Namorados Enfim Não sei o que que ele era seu meu caro Mas ele morreu já E aí Você vai ficar dando as costas pra mim assim mesmo? Então toma Chupa Morra Beleza Vamos continuar Folgados Poxa vida Eu precisava de mais um frasco aqui agora né Aquele cara podia ter me dado um frasco Ia ser muito bom Mas tá bom né Sobrou só esse cara Sozinho Solitário Né Esperando a morte Que chega por trás Sorrateiramente Preparadamente Só Chegando Espreitando Mirando a espada Dentro do seu Toba Não deu certo Tudo isso pra não dar certo Poxa vida Um braseiro Então tá Aqui não tem nada É naquela porta mesmo então Folgados É naquela porta Não sei não Mas essa porta não vai abrir Vai abrir essa porta? Ai cara Eu tenho força pra abrir isso aqui Eu sou Hercules Vai Ai não Tá duro de cabeça Eu tô fazendo força Folgados Caramba Baixo a pressão Oh 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 Vocês tão vendo isso Folgados Oh Tá vendo? Tá se mexendo Comigo É um cara meu É um cara meu É uma pessoa É um monstro Não sei o que é É uma coisa muito grande Então eu tô achando Que eu vou deixar isso Pro próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Comenta Favorito Compartilha No Facebook Dá um joinha Para dar suporte No canal Jovem Favoritos Os mais importantes São os que divulgam Esse canal Se você não é inscrito Se inscreva Para ver os próximos vídeos Que vêm por aí Espero que vocês estejam Tendo uma boa manhã Boa tarde Uma boa noite Dependendo Se assistindo Até a próxima Falou folgados Caracol Isso tem alguma coisa Muito gigante Ali na frente Cara Isso não é bom Isto não é bom Lá da li Tchau 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 Tchau